Se sobrevivência é o seu estilo de jogo favorito e você também tá sem internet aí pra jogar, pois então você tá no lugar certo, porque eu trago aqui pra vocês 12 jogos de sobrevivência muito bons aí pra você jogar offline aí no seu celular Android ou iOS. Sem muito papo, já vamos iniciar aqui a nossa lista com o Desmantle. Esse sem dúvidas é um dos melhores jogos de sobrevivência pra mobile, onde você vai explorar o enorme mundo. Você pode destruir tudo ao seu redor, literalmente tudo. O mundo pós-apocalíptico do game é algo completamente rico de conteúdo aí pra você explorar, coletar e destruir. Você coleta recursos, constrói abrigos e enfrenta criaturas bizarras, e tem que buscar uma saída desse lugar também. É um survival com mecânicas de craft bem dinâmicas, e um toque de exploração aí que vai te deixar grudado nele por muito tempo. Agora se mar e ilhas é a sua vibe, esse próximo jogo aqui é pra você. Eu falo aqui do Silas Odyssey. Nesse jogo aqui, você vai fazer o seu sobrevivente ali do seu jeitinho, e a sua missão nele é apenas e exclusivamente sobreviver a todos os eventos ali que podem acontecer com você durante o dia e a noite. O jogo terá inúmeros locais e ilhas exploráveis, todos com seus próprios biomas, itens e inimigos. Ao longo do game, tu vai evoluindo ali o seu personagem e aprendendo ataques. Equipa diferentes armas e tudo mais. O da hora desse jogo é que você pode construir uma comunidade imensa pra tentar sobreviver. A sensação de liberdade e as belas paisagens fazem desse jogo uma experiência única. Se você quer curtir um jogo com uma pegada mais casual com sobrevivência bem relaxante, confere aí o Story of the Island. Sim, o jogo mistura Story of the Valley com ilhas. No jogo, você pode criar o seu personagem do seu jeitinho. Depois disso, você pousa além numa ilha enorme. Ela é bem grande, viu? Tem diversos locais ali e coisas pra você explorar. O jogo é um tanto que bem fácil de se aprender. Nele, você vai ter as missões ali pra concluir, mas você pode explorar o mapa também, nadar aí no mar, pegar os recursos ali debaixo d'água, ou então visitar ilhas distantes. Mas não se engane. Além de plantar e colher, você também terá que lidar com os desafios de sobrevivência. Esse é aquele tipo de jogo que mistura tranquilidade e estratégia. Perfeito aí pra quem quer um ritmo mais leve, mas sem deixar de lado a adrenalina da sobrevivência. E temos um jogo tanto que inusitado aqui, que é o Underworld Survival. Que é basicamente um game de sobrevivência debaixo d'água. No game, o carinha sofre ali um pouso forçado e cai no meio do mar. E ali ele tem que sobreviver. Daí você praticamente começa com o nada, né? E tem que nadar, né? Claro. Daí você terá que explorar o mar e coletar recursos ali pra você fabricar coisas ali na sua bancada que fica na nave. E esses itens aí são necessários aí pra te ajudar na sua jornada. Daí então, você vai encarar as profundezas do oceano. Vai explorar ruínas submarinas e enfrentar até predadores marinhos. A ambientação é impressionante. E a sensação de estar nas profundezas do mar é de tirar o fôlego. E há algo inusitado aí no mobile. Se você sempre quis saber como é sobreviver no fundo do oceano, então confere esse game. Um game que dá uma verdadeira aula de sobrevivência, sem dúvidas, é o Radiation Island. Esse sim, meus caros, é um jogo bem feito. Você meio que brota ali do nada numa ilha misteriosa, lotada de segredos. E isso daí se dá depois de um acidente com um experimento. A ilha onde você vai tá é uma realidade alternativa. E esse local é lotado de segredos e perigos aí causados pela radiação. E além de sobreviver aos elementos, você vai ter que lidar com criaturas, mutantes e desvendar mistérios aí que rodeiam o local. E é claro, conseguir algum jeito de voltar pra sua realidade. Só que isso daí vai ser o desafio. Pois além de lutar contra muitos inimigos, você vai ter que cuidar da saúde, fome e tudo mais aí do seu personagem. O jogo tem uma pegada de exploração enorme e gráficos lindos. E com certeza esse daqui vale muito a pena você conferir. Mas se você curte dinossauros gigantes e um mundo aberto, é claro, então o ar que survival envolve não pode faltar aí na sua lista. Sim, exatamente, esse game aqui dá pra jogar ele offline e ele ainda tem sim pra mobile. Pelo menos assim pra Android, é claro. Esse aqui é um grande clássico dos jogos de sobrevivência que muitos amam até hoje. Imagina ali você estar perdido em uma ilha cheia de dinossauros, enquanto você tenta coletar recursos e construir o seu próprio abrigo. Isso seria insano, né? E o legal é que você pode domar e domesticar diversos dinossauros, ou até devorar eles, né? É uma experiência gigantesca de sobrevivência e exploração. E a melhor parte é que você pode jogar ele offline, como eu disse. Então aproveita. Agora temos um jogo aqui bem frenético e lotado de ação. Box Head se trata de um jogo roguelike de ação e sobrevivência. No jogo inicialmente o Aleito vai controlar um carinha com a cabeça de caixa. E a missão é simplesmente derrotar ondas de zumbis malucos aí pela frente. Além disso, derrotar chefes únicos e bem desafiadores. E como se trata de um roguelike, se você falecer todos os níveis vão mudar. O da hora disso é que você vai ter sempre uma nova aventura aí pela frente. O combate é um tanto que bem viciante. Pode equipar diversas armas aí e executar combos bem legais aí nos inimigos. Sem contar que você pode controlar outros personagens. Apesar de ser um game aí mais casual, o desafio vai aumentando conforme você avança no game. É um ótimo jogo aí pra quem gosta de algo mais rápido e divertido aí pra passar o tempo. E vamos pra um game onde você deve sobreviver à deriva no deserto com a sua moto. Ele é bem no estilo aí do Mad Max. Last Rider coloca você num mundo pós-apocalíptico. Onde a sua moto é a única companheira e a única forma de sobrevivência. Você vai pilotar a sua bela moto aí por estradas perigosas. Vai ter que desviar de obstáculos e fugir de ataques de inimigos e grandes monstros aí pelo mapa. O game não tem um mapa assim pra você ficar vendo e seguir. Simplesmente você vai ter que explorar o local pra completar todas as missões. E até que tem bastante coisa aí pra você tá fazendo nesse game. E além de andar na sua moto, você pode explorar esses locais, coletar itens e pistas aí pra saber mais da história. E até mesmo conseguir alguma forma de fugir desse lugar. Esse daí é aquele tipo de jogo perfeito pra quem quer algo diferente, mas que interessante ao mesmo tempo. Esse daqui sem dúvidas é um dos melhores survival pra mobile, que é o Alien Isolation. Esse daqui se trata de um survival horror. Ou seja, além de sobrevivência, ele é enterro misturado com ele. Esse com certeza vai te deixar bem tenso o tempo todo. Você controla uma personagem que vai tá presa ali numa estação espacial. Você terá que sobreviver e se esconder de um alienígena que te caça incansavelmente. E além disso, vai ter que resolver alguns enigmas e quebra-cabeças. Pois o Alien simplesmente destruiu a maioria das coisas. E além disso, até procurar algum sobrevivente na nave. A ambientação desse game é incrível. E o clima de suspensa é sufocante. Pois o Alien, ele pode simplesmente aparecer do nada. E eu confesso que esse bicho aí é sinistro, manos. Se você gosta de jogos que testam todas as suas habilidades e a coragem. Esse daqui é um prato cheio, serinho. Um dos jogos que todos deveriam jogar pelo menos uma vez na vida. Que é um grande clássico de sobrevivência. É o Delivery From The Pan. Como muitos talvez pensem. Esse daqui não é um jogo qualquer. Ele se trata de um jogo mega rico. Que em média tem mais de 30 horas de conteúdo só pra você conferir. Sem contar com os diversos finais, é claro. No jogo, seu personagem sobrevive a um acidente com experimentos de uma empresa. Daí você terá que sobreviver a diversos eventos. Lutar contra muitos zumbis e chefes. E o seu personagem, ele vai estar em busca de respostas sobre esse projeto de experimento. E ele também deverá encontrar uma saída dessa cidade. E ao longo do jogo, você encontra outros sobreviventes. E vai ter que tomar decisões bem difíceis. E cada escolha que você faz, altera o curso do jogo. Que torna a experiência de sobrevivência bem envolvente. E a história do game, cara, é muito boa, serinho. Esses daí vocês tem que jogar. E temos um jogo aqui pra você relaxar e jogar muito. Eu falo aqui do Island Times. Esse daqui vai te deixar com a vontade de pegar a mochila e partir pra aventura. Esse game, ele mistura sobrevivência com relaxamento. Você está preso, entre aspas, assim, numa ilha tropical. E precisa explorar esse lugar. E montar sua fazenda, resumidamente. Mas também usar os recursos ali ao seu redor pra sobreviver. O jogo tem uma vibe assim, mais tranquila. Com gráficos bem fofos e pixelados. E uma jogabilidade bem tranquila também. E você pode cultivar plantas, coletar e até vender. Por esse marzão aí, você poderá pescar peixes e coletar itens raros. E além disso, tem cavernas aí pra você explorar e coletar recursos valiosos. Esse jogo aí é perfeito pra descontrair. Tudo isso enquanto você ainda testa todas as suas habilidades de sobrevivência. E pra fechar com chave de ouro, vamos falar um pouco aqui desse jogo insano de terror psicológico. Que você vai adorar conhecer. Made of Skirt traz uma experiência de sobrevivência surreal com muito suspense e terror pra mobile. Esse game foi baseado especialmente em uma história de livro de contos. O jogo vai te colocar ali no meio de uma mansão sinistra. Onde vai estar cheio de mistérios profundos e diversos inimigos ali perigosos pra você fugir. E sim, o mais interessante aqui é que o combate não é o foco, mas sim a furtividade e a atenção. E isso daí vai te deixar muito grudado nesse game. Pra tentar de todas as maneiras sobreviver, explorar e fugir desse lugar. E essa foi a lista de hoje, meus caros. Comenta aqui embaixo qual desses jogos você tá pensando em baixar. Se você tiver algum outro jogo que merecia estar nessa lista aqui, já comenta aí. E é claro, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder nenhum dos vídeos. Valeu por assistir e até a próxima.